E gente, pra falar aí, estudos mostram que existem alimentos responsáveis aí por acelerar o metabolismo e queimar as calorias. São os chamados alimentos termogênicos. E quem vai falar sobre o assunto é a nutricionista, realmente Fabiana Guerra. Muito bom dia! Bom dia, Carol! Tudo joia, minha linda? Que bom ter você aqui conosco. Prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Eu falei errado ou falei certo? Falou certo, certíssimo. Às vezes a gente malha, 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 mas não come direito, não dá resultado. Não, não dá. Mas uma alimentação correta, até sem malhar, você pode até ver resultado. E se eu juntar a malhação com a alimentação... Melhor ainda. É verdade? É verdade. A gente fala que é 70% alimentação e 30% exercício. Então, às vezes a pessoa tá indo na academia e não tá vendo o resultado. É verdade. Por quê? Chega da academia e come tudo errado. Come o universo inteiro. Chega com fome, em vez de consumir os alimentos certos antes e depois, consome os alimentos errados. Então, aí o efeito da academia não tem o sucesso que a gente quer. E aí, você hoje veio pra explicar pra gente sobre os alimentos termogênicos que nos ajudam ali a acelerar. Qual o objetivo de acelerar? Quais os benefícios em acelerar o nosso metabolismo, Fabiana? Então, acelerar o metabolismo quer dizer que você vai gastar mais energia e queimar mais gordura. Que é o nosso objetivo, né? A maioria das pessoas quer perder gordura e ganhar massa magra e emagrecer. Então, esses alimentos vão fazer com que o nosso corpo gere mais calor e acelere mais a digestão. Porque todo alimento, a digestão dele vai gerar energia. Mas tem alguns que geram mais. E aí, gerando energia, gasta mais caloria. Quando você fala em acelerar o metabolismo, muitas pessoas às vezes pensam em acelerar os batimentos cardíacos. Tem a ver ou não? Tem a ver sim. Esses alimentos, eles vão acelerar um pouco o batimento cardíaco, aumentar um pouco a pressão. Mas é pouca coisa. Na ingestão adequada, não tem nenhum risco. Qualquer pessoa. Não teriam pessoas que seriam proibidas de consumir ou teria? Teria. Por exemplo, os hipertensos, eles têm que tomar mais cuidado com esses tipos de alimentos. Se consumir na quantidade adequada, como é bem pouco a ação termogênica deles, não tem problema. Não pode consumir em excesso. Então, vamos apresentar alguns. Vamos. Pessoal, vamos começar por aqui. O chá de hibisco. O chá de hibisco, além de ser termogênico, ele também é diurético. Então, ele vai te ajudar a acelerar a sua digestão, acelerar o metabolismo e também vai te ajudar a eliminar a retenção de líquido. E como é que a gente pode usar o chá de hibisco? Só fazendo o chá mesmo ou a pessoa pode colocar no alimento? Como é que pode ser feito? Então, o chá de hibisco é só o chá mesmo. Você pega uma colher de sopa da florzinha do hibisco e pra um litro de água. E aí você faz esse chá. Você pode tomar ele quente ou gelado. E o hibisco também, ele é bom por ele ser mais doce. Ele pode ser misturado a outros sucos, a outros tipos de chá. O hibisco, sem ser como chá, ele também é termogênico ou só o chá de hibisco que é? Então, só o chá de hibisco ele será termogênico. A forma de consumi-lo é só em forma de chá mesmo, não tem outra forma. Ok. Ok? Este próximo aqui, chá? O chá verde. Então, o chá verde, ele é mais termogênico ainda. Muita gente já consome, né? Quem quer emagrecer. A gente recomenda cinco xícaras no máximo desse chá por dia. E ele ajuda porque ele tem cafeína. Então, ele vai ajudar a acelerar o metabolismo. Ele também acelera os batimentos cardíacos. E ajuda muito, por exemplo, antes do treino, pra te dar energia. Ele é um alimento bem termogênico mesmo. Mas eu vejo o chá verde não só em chá. Em cápsula. Isso. Na verdade, quase tudo aqui eu vejo em cápsulas. O chá verde, ele tem muito... Sendo vendidos ali na farmácia, enfim. Com certeza. Ele tem muito em cápsula. Só que a gente sempre recomenda consumir o chá mesmo. Porque é mais natural, não tem tanto aditivo químico, conservante. E lá você sabe o que tem. Só o chá. Na cápsula, a gente nunca sabe o que tem realmente dentro. Então, por preferência, consumir o chá mesmo. Qual que é a quantidade do hibisco pra ser consumida diária? Então, no máximo um litro. E pra fazer um litro, é uma colher de sopa do hibisco. E o ideal é consumir antes da atividade física? Você pode consumir... O hibisco, ele é muito... Pode à noite, não pode? O que que é? O hibisco, ele é muito versátil. Por quê? Ele pode ser consumido antes do exercício. Pode ser consumido ao longo do dia, como eu disse, por causa que ele é diurético. Então, principalmente as mulheres que têm muita retenção de líquido, pode consumir lá ao longo do dia. Pra quem não tem problema de insônia, pra quem dorme bem, pode consumir à noite. Tanto ele como o chá verde, podem ser consumidos à noite. Mas quem tem problemas de insônia, muito acelerado, é melhor não consumir no horário da noite. Aí você fala, a noite aqui, é a partir das 18 mesmo? Isso, a partir das 18 horas é bom evitar pra quem tem insônia. Ok. Nós temos ali, gente, aquela famosa pimenticinha. Pimenta no olho do outro, é um fresco. Fala um pouquinho da pimenta pra gente. Então, gente, a pimenta, ela contém uma substância que se chama capsaicina, que ela é muito termogênica. A ação dela é muito termogênica. Então, toda pimenta, por mais vermelha e mais picante que seja, mais termogênica ela será. Então, quanto mais ardida... É, quanto mais ardida, mais termogênica ela irá ser. E aí ela vai acelerar mesmo o batimento cardíaco, vai dar aquela sensação de calor, né, que a pimenta dá. Isso quer dizer que ela tá queimando mais gordura. Ela é muito interessante. Colocar ela na... Mas a quantidade. Então, a quantidade vai variar de cada pimenta. Por exemplo, essa pimenta, meia unidade só, já estaria suficiente. Ou uma colherzinha de sobremesa daquelas pimentinhas de chá, daquelas menores, já é suficiente por dia. Sim. Nós temos aqui, gente, Minas, Mineiro. Você acha que gosta ou não do famoso cafezinho? Fala um pouquinho do cafezinho. O cafezinho preto mesmo. Isso mesmo. O café, ele também, a cafeína, todo mundo já sabe, né, que ela acelera um pouco. Muitas pessoas consomem até a cápsula de cafeína antes do treino como termogênico. E o café em si é termogênico sim. Só que a gente tem que pensar em não adoçar e quanto mais forte, mais será o efeito dele termogênico. Então, muitas vezes as pessoas consomem muito café, mas colocam muito açúcar. Então, isso vai atrapalhar um pouco essa ação termogênica dele. Então, consumir o café puro, bem pretinho mesmo, é muito interessante, principalmente antes do exercício físico. Olha, agora, é interessante o negócio, a questão da cafeína. Por exemplo, quem tem problema com enxaqueca, dor de cabeça, cafeína, não é bacana não. Gastrite também, porque ele irrita, a cafeína irrita muita mucosa do estômago. Então, sempre procurar um profissional para saber se é adequado para você esse alimento, né. Para quem também tem hipertensão, às vezes não é tão adequado. Consumir grande quantidade, às vezes no máximo três xícaras dessa por dia seria o ideal. Isso, o ideal. E aqui, nós temos aquela canela. Então, a canela, ela é saborosa, né. Versátil também, né. Super versátil, você pode adicionar em frutas, no leite, em várias formas você pode utilizá-la. E ela também é termogênica, consumindo no máximo uma xícara de chá dela por dia, já tem o efeito termogênico. Uma xícara? Uma xícara não, uma colher de chá. Tô assim, uau, é muito! Uma xícara de chá, não, uma colher de chá. Você pode consumir e ela já vai ter o efeito termogênico. Dá umas dicas aí, em que usar a canela. A canela, você pode utilizar ela em frutas, por exemplo, na banana. É uma forma de utilizar. Pode pôr no micro-ondas, que é tá, dá aquela. Pode, vira um doce, né. Vira um doce. Você pode utilizar ela no leite, tem gente que gosta de leite com canela. Ela é muito versátil nas frutas, em várias preparações você pode utilizar. E uma colherzinha de chá já dá esse efeito termogênico? Já, já dá esse efeito termogênico. Claro que, por exemplo, cada alimento tem um efeito termogênico maior. A pimenta tem um efeito termogênico maior que a canela, mas a canela também, se você consumir ela antes do treino, junto com todos os alimentos, você vai ter um efeito termogênico ao longo de todo o seu dia. Ao longo de todo o dia. Ao longo de todo o dia. E nós temos aqui o óleo de coco. Gente, olha isso aqui. Fala um pouquinho pra gente do óleo de coco. O óleo de coco tem sido muito consumido, né? O coco é o alimento que tá em alta agora, né? Tanto o óleo como a farinha. E por que o óleo de coco é termogênico? Porque ele é uma gordura boa. Sim. Então, ele é um triglicerídeo de cadeia média, que a gente fala. Que ele tem um... As partículas dele são menores. Então, ele vai ser consumido mais rápido do que os outros tipos de óleo. E aí, vai fazer com que você não armazene o óleo de coco. Então, você o consome e não armazena como os outros tipos de óleo. Então, ele é bom pra ser utilizado pra fazer as preparações. Você pode colocar... Um sachê pequenininho, você usa aquela quantidade e não... E pronto. É uma colher de sopa, o máximo. Acho que esse sachê vale uma colher de sopa. E aí, você pode utilizar ele até no café. Você pode utilizar ele nas frutas. E pra preparar também um ovo, pra fazer as preparações. Uma pergunta. Crianças utilizando termogênicos, é bacana, não é? Então, as crianças devem utilizar com moderação. Sim. Por exemplo, os chás. Esses chás pra crianças não são tão recomendados. Agora, o café em pouca quantidade, a pimenta, a canela, todos em pouca quantidade. Mas os chás é preferível não utilizar para crianças. Idoso pode, diabético pode? Pode, idoso pode, diabético pode. A questão é só não adoçar, né? Por exemplo, no caso do diabético, se for adoçar, adoçar com o adoçante culinário, né? Sim. E o idoso não teria problema, mas é bom procurar o médico. Por quê? Porque é igual, como eu falei, a gastrite não é indicada a pimenta, o café. É, entendi. A hipertensão não é indicado o chá verde. A gente tem o gengibre também, que é um termogênico muito potente. Né? Duas lasquinhas de gengibre por dia, você pode utilizar em sucos, em saladas. O gengibre é mais potente do que esses que estão aqui. Desses aqui, qual é o mais potente? O mais potente desses seria o café e a pimenta. A cafeína, ela é bem termogênica, como eu falei, é muito utilizada até em cápsula, né? Sim. Antes do exercício, e a pimenta também. E o gengibre também é um termogênico muito bom, e ele é versátil, né? Você pode utilizar ele em várias preparações. Pode fazer, colocar num suco. Isso, num chá também. Você pode, por exemplo, fazer um chá de bisco e colocar o gengibre junto. Você aumenta mais, né? Potencializa mais o efeito termogênico. Hoje o Sérgio, ele quer comer, gente. Eu queria. Hoje não tem nada a você comer. Eu duvido que você come essa pimenta. Pimenta isso aqui. Eu queria ver. O que é esse negócio vermelhinho aqui? Pimenta deles de moço. Tô no voto. Então coloca aqui, Carol Márcia. Porque eu tô no voto de pimenta. Não, eu não posso comer agora porque eu tomei leite, entendeu? Aham, tu dá a ver. Não tem aqueles negócios, eu posso pôr a manga. É verdade, é verdade, é verdade. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Pimenta. Qual desses aqui que você consome mais, Sérgio? Canela. Você consome. Aposto que é o café. Qual desses que você consome mais? Na TV, você acredita? É mesmo. Eu não sou muito adepto a frio. Pimenta, você gosta da pimenta? Não. Também não sou chegada. Canela, não gosto. Amo, por exemplo, arroz doce em alguns lugares aí. Doce de arroz. Todo mundo gosta com aquela canelinha em cima. Não gosto. Isso aqui, como é que chama? Chá de bisco. Você provou no outro programa, não gostou. Ah, é que foi aquele negócio meio lá. O Serginho com o termogênico. Meio rosa, não. Mas acho que é porque o Serginho já tem metabolismo. Isso aqui. Metabolismo já é, chá verde. Isso aqui é porque tá no outono e as folhas estão assim? Não, chá verde. Mas já é primavera, gente. Serginho não precisa, né? Ele já tá acelerado. Ele já tá acelerado demais. Já sou. Se eu tomar um negócio desse, eu faço assim. Não pode, né? É verdade. Querida, nós queríamos te agradecer. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Volte sempre pra nos ensinar. Obrigada. Como é que é o nome dela? Fabiana o quê? Guerra. Um sobrenome? Guerra. Vocês conhecem o sobrenome, gente? A mãezinha dela ali, sabe quem tá ali, a mãezinha dela. Sabe quem que é o papai dela, pessoal? Você falou quem que é o papai dela? Não, eu falei não. Eu falei não. Aqui, ó. Três procês aí pra quem acertou. Pastor Guerra. Nossa, querido pastor Adhemar Guerra, aqui do Clínica da Alma, papai da Fabiana. Isso mesmo. A gente glorifica a Deus porque a saúde dela é boa igual a do pai, né? Mas a gente glorifica porque aparece com a mãe. Ai, bobo demais. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Deus te abençoe grandemente. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.